Música Durante três noites a cidade de Porto Velho virou a capital amazônica do rock. Mais de 15 bandas agitaram o público nos dois locais onde foram realizados o evento. Música No Pioneiros Pub, o festival aconteceu em duas noites seguidas. Os estilos das bandas variaram entre o thrash metal e grus da Leave Me Out de Uberlândia, Minas Gerais. Ao som mais compassado do Dimas Trio, banda formada por músicos da Bahia e Rio de Janeiro. Música Minha família mora aqui e eu estou há mais de 10 anos fora. Meus amigos de colégio vieram ver e me surpreendi que além deles toda a galera recebeu bem e ver a cidade de Porto Velho modificada culturalmente. Pô, isso pra mim não tem preço, cara. Já o rock do Amazonas foi representado pelo Mesa Trio, que se apresentou pela quarta vez no festival. Música O encerramento da primeira noite ficou por conta dos cariocas da banda Matanza, que não se apresentavam na cidade há mais de seis anos. O grupo não deixou ninguém ficar parado com o seu som hardcore bem apurado. Na segunda noite, todos esperavam pelo cantor Nazi, ex-vocal do grupo paulista Ira. O show de Nazi foi uma mistura de músicas inéditas do seu mais recente trabalho, chamado Perigoso, com algumas versões de Raul Seixas e Legião Urbana. Os perretes armados e a troca de chocos, comigo é a música urbana. Minhas escolas, crianças, amigas... Mas o público foi ao delírio quando ele interpretou os sucessos do Ira. Música 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 O rock no Brasil vive principalmente na sua inteligência de... de festivais e ações independentes, né? Então, para mim é um prazer muito grande. Eu tenho uma história em shows em Porto Velho, desde a época do Ira. O meu trabalho solo após o final do Ira, se não me engano, acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui. E vai ser uma oportunidade para as pessoas que conhecem o meu trabalho, verem em que ponto ele está. E para quem não conhece, vê o que estou fazendo. Já a terceira noite do festival foi totalmente gratuita. Um palco foi montado na área externa entre o Palácio Getúlio Vargas, sede do governo, e o Mercado Cultural de Porto Velho. Iniciativa que agradou a todos. Eu acho massa ter o festival e tal. Eu só acho que tem que ter algumas melhorias no festival. Tipo, aqui na praça tinha que dar uma iluminada, né? Por exemplo. Mas é muito bom porque movimenta a cena, né? Pelo menos dá um incentivo aí para a galera que tem banda, né? Para a galera que curte som. Eu sou a primeira vez que estou participando aqui. Eu sou do Paraná. Ano passado teve, eu não tive a oportunidade de participar. Pô, show de bola. Tomara que tenha ano que vem. Parabéns à organização. E o último dia nós sempre encerramos com um dia gratuito no Mercado Cultural, na Praça do Governo. Uma super estrutura de palco, totalmente gratuito. Uma contrapartida para a população que não pode barcar o ingresso, mas que gosta de música, que gosta de rock. A 14ª edição do Festival Casarão foi encerrada pelo grupo brasiliense Cassino Supernova. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL